Hã? Um dia ali pra mim. Pronto. Faz quanto tempo, senhor computador? Hã? Quanto tempo que o senhor computador? Um ano e pouco. Um ano e pouco? E o que foi isso aí? A questão é que foi um tipo de bicho que eu tirei não. Foi o quê? Foi um tubo de bicho. Ah, tipo um bicho de pé, é? Foi um bicho de pé. Ah, um bicho de pé. Foi. Eu tirei bem que vai nessa onda aqui, né? Entendi. Aí, tá a salaria, sabe? Tá a caminhada aí? Aí eu fui trabalhar. Mas o senhor tem diabetes? Tenho. Ah. E eu não sabia exatamente. Não sabia que tinha diabetes? Foi mexer e complicou. Complicou. Não mexer. Eu fui trabalhar e pegou. O doutor se pegou a parte dela na banquete. Ei. Na pambuza. Olha aí. Mas o senhor anda bem direitinho, né? Com isso aí? Hã? O senhor anda bem direitinho. Tá bem calejado? Deixa eu ver aqui. Ó. Tá bem calejadozinho, né? É bem isso aqui, né? É bem isso aqui. Mas vamos botar um negocinho aqui pra ficar mais bonito se andar, né? É. E também tem que proteger sua pele, ó. Porque olha aqui o ferimento que teve. Foi isso? Foi no calçamento no fóssil. Não. Tem que estar protegido, com certeza. Eu ando mais em bicicleta. Eu não posso sair aqui. Ando de bicicleta porque não pode ficar encostando no chão, né? No chão, não é. Mas agora vai sair agora a prótese que a gente vai fazer o senhor. Vai ficar bonitão. Vai colocar uma calça jeans, ó. Vai botar dentro do tênis. Ninguém vai perceber que o senhor tá faltando esse pedacinho do pé. Exatamente. Porque o pessoal fica fazendo pergunta bicha, né? O que foi aí? 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 Não é? Fica com os olhos assim, né? Não é? Não é? Como se fosse a cor do outro mundo, né? Então quando colocar aqui a calça, botar o tênis, botar uma bota, sandália, o que o senhor quiser, vai ficar muito melhor. Não é isso? Exato. Então pronto. Show de bola. Vamos calçar esses pezinhos. Valeu, chefe.